Geralmente, quando terminam o mandato de um parlamentar, perguntam quantas leis você aprovou. Nós, como liberais, não acreditamos que o parlamento seja uma fábrica de leis, né? Mesmo porque você já tem muitas leis que atrapalham a vida do cidadão no dia a dia, principalmente na hora de gerar emprego e renda. E é justamente pra falar sobre revogação de leis que a gente tá fazendo esse vídeo, porque Fernando Holliday, este vereador aqui ao meu lado, acaba de revogar mais de 100 leis. É isso mesmo, ele que já fez história sendo o vereador mais novo da história da cidade de São Paulo, agora aprovou a maior revogação de leis da cidade. Que leis foram essas, Fernando Holliday? Olha, aqui em Cataglia são leis pra danar, leis pra chuchu, leis que não serviam pra nada, ou leis que criavam, assim, regras absurdas pra você ter o seu pequeno negócio na cidade. E hoje, aqui nesse vídeo, pra gente dar um exemplo aqui pro pessoal, nós vamos falar das 10 leis mais absurdas ou, digamos, mais curiosas que estão dentro desse revogaço. Bom, a primeira lei foi a Lei 12.081, que obriga a presença de mapas em postos de gasolina. É interessante essa lei porque a justificativa era a seguinte, não, se você tá dirigindo pela cidade, cidade complexa, cidade grande, você vai parar pra abastecer, talvez você se perca. Me perdi numa rua, etc. Como vou me localizar? Com um mapa no posto de gasolina. É meio bizarro ter isso hoje em dia, que todo mundo tem um mapa no celular, e mesmo porque, acho que já na época, os frentistas já eram mapas ambulantes, como são hoje, né? Vocês já perguntam pro cara, o cara já sabe de tudo. Onde é que eu tô? Como é que eu chego ali? Hoje em dia, obrigar o cara a ter, pra mim, isso parece mais um negócio pra servir pra máfia de fiscal, que não quer fiscalizar pra ver se tem algum perigo pro consumidor, mas só quer achar alguma coisa errada pra multar o cara e pra cobrar um negocinho por fora. Não, isso é extremamente comum, né? O cara chega num negócio, chegou num posto de gasolina, olhou, aí o institutor tá ok, os negócios tá ok, as bombas tão ok. Opa! Ah, não tem um mapa aqui. Puta, esse mapinha aqui, ó, acho que eu vou dar uns quinhentão aqui de multa e tudo mais. Então, é uma obrigação que aparentemente parece de, ah, mas porra, revogou ali a obrigação do mapa, mas a multa pra os postos de gasolina que não tinham os mapas variavam ali em torno dos seus 500, 800 reais, chegando a mais de 5 mil reais. Então, é uma desobrigação muito interessante que a gente acabou aqui. Segunda lei foi a lei 11.316 de 1992, que obriga a distribuição de folhetos sobre direitos do consumidor. Assim, em que pese que você já tem uma obrigação ali, mais ou menos uma regrinha pro fiscal encher o saco, né? Ah, quantos folhetos você tem e tal, não sei o quê. Porque hoje ninguém mais precisa de folheto, né? Fala sério. É claro, e mesmo porque a última coisa que você quer, quando você chega no estabelecimento, que o cara te entregue um folheto. Você não quer nem, às vezes você não quer nem um folheto sobre os produtos do cara. Quanto mais, quanto menos você tem um folheto sobre direitos do consumidor. É um negócio, assim, extremamente bizarro. E você ainda poder multar o cara por causa disso, é um negócio, assim, assustador, o fato dessa lei não ter sido revogada até hoje. Eu imagino quantos desavisados não tomaram essa multa simplesmente porque estavam fazendo o seu negócio e não sabia que tinha a obrigação, por lei, de entregar folheto pra... E outra coisa, pra mim, isso é uma coisa que eu tento revogar em nível federal, que é a obrigatoriedade de você ter o Código de Defesa do Consumidor em cada estabelecimento. É um absurdo, primeiro porque a última coisa que você vai fazer é falar, ó, tá podre aqui esse ovo que eu comi, me dá o Código de Defesa do Consumidor. O cara vai fazer o quê? O Código de Defesa do Consumidor na hora? Ele vai chamar o advogado se tiver um problema pra processar o cara. Porra, liga no Procon lá. É, óbvio, vai no Procon. A última coisa que ele vai fazer é ele lá pedir o negócio. Ele tá puto, ele vai embora do restaurante. Então, é um negócio que não tem cabimento nenhum e mais. Tentaram aprovar, felizmente conseguiu embarrar. A obrigatoriedade de ter o Código de Defesa do Consumidor em braille. Nossa! Falei, meu amigo, já não é nem pra ter. Não, já não leio no normal braille. É, mas em braille, pois é. Meu Deus do céu. A terceira lei é interessantíssima, a Lei 10.897, de 1990, que obriga a pintura das chaminés industriais. Então, assim, você tem uma indústria, ela já é um trambolho, né? Que é um negócio enorme. Existe, assim, uma pequena indústria... Não, estamos falando de indústrias grandes, com chaminés enormes. Obrigatoriamente, você tinha que pintar o nome da sua indústria na chaminé. Porque, claro, se o nome não estiver lá, ninguém vai saber que é uma indústria, né? Ah, claro, né? Você vai tomar 100 toneladas de fumaça na sua cara, você só vai saber se estiver pintado na chaminé. Não, isso é muito bizarro. Então, quer dizer que se eu fizer lá a Kataguiri Corporation, eu vou ter que ir lá... Mano, botar um cara pra botar na chaminé. Tá, pelo amor de Deus. Não, se não tiver, é uma multa assim milionária. Só que essa é tão bizarro que eu não achei a justificativa. Simplesmente, tem a lei, mas não tinha a justificativa. Então, era isso. Ou você pintava a chaminé, ou você levava uma multa assim... Era multa também. ...introcentenária. Esse tipo de lei me faz lembrar de um amigo meu que é fiscal... Lá em Deia Tuba, né? Da prefeitura. E eu perguntei pra ele o seguinte. É possível você, indo pra um lugar, querendo achar uma irregularidade, não achar? Ele disse que não. E justamente por causa desse tipo de coisa. Qualquer coisa, o cara vai lá e acha. Porque é só querer. Aliás, ensinamento de Enrage. Enrage. Quando tudo se torna lei, todo cidadão se torna criminoso. Perfeito. Perfeito. Tanto é que isso nos leva à quarta lei, que assim... Essa, assim, é muito bizarra. A lei 12.061 de 96, ela regulamenta a lavagem de laranjas. Então, era definitivamente isso. Não, mas como assim? Ela determinava como as laranjas deveriam ser lavadas na cidade. Ou seja, se o fiscal chegar no seu... Você tem uma lanchonetezinha. Faz lá o seu suquinho de laranja e tal, não sei o quê. Mas se o fiscal olha e vê que você está lavando a laranja de modo inadequado, não está usando movimentos circulares, não tem água corrente... Sério? Fala os movimentos... Mete uma multa. Mete uma multa. Porque você tem que lavar a laranja naquele... Eu estou te falando, mas... E tinha uma justificativa de não, porque se a laranja é lavada do modo incorreto, você pode trazer doenças, um negócio... Tipo assim, tem justificativa para tudo, mas era muito bizarra. Não, mas realmente é um negócio inexplicável, assim. A quinta lei é a 12.607 de 98, que é a padronização da vestimenta dos feirantes. É claro, a gente sabe que tem que ter a higiene e tudo mais. Só que assim, você não precisa dizer qual é o formato da roupa do feirante. É, eu não vou te ver. Tipo assim, definir, olha, se for da grife Y, não pode. Se for costurado do jeito que for. Tipo assim, era completamente desnecessário. Por exemplo, se o cara quisesse ir de uma camisa polo, assim, uma bermuda, não pode. Não pode, não pode. Você tinha que estar ali com um macacão X, Y, Z, e se estivesse fora do padrão, multa no feirante. Isso aí tem cara de lei que já tem a empresa certa para fazer. O cara já era... O cara devia ter alguma empresa que fazia uniforme, mandou aprovar e foi... Enfim, tristeza. Pelo amor de Deus. A quinta... A quinta, não. A sexta lei é a Lei 10.110 de 1986, essa já é a mais antiga, que é o município de São Paulo como zona desnuclearizada... Desnucleariz... Desnuclearizada, é isso? Desnuclearizada. Desnuclearizada, exatamente. Assim, para não ter usina nuclear aqui na cidade de São Paulo, como se isso fosse, né, um negócio, assim, possível, como se alguém tivesse pensado nisso, e como se São Paulo sofresse com o problema de usina nuclear aqui. Não tem. Não, mas também eu não vejo problema nenhum. O que que é isso? Se tivesse uma usina nuclear funcionando certinho nos trâmites e tal, o dinheiro da energia, emprego, renda, e daí? Ué, assim, eu nunca entendi o porquê dessa lei. Mas depois que você me volgou, dá para fazer bombas, por exemplo? Agora você pode ter uma usininha ali. Eu acho que você não vai achar terreno para isso, mas se você quiser agora, você pode ter uma usininha. Agora dá para ter uma usininha. Atenção, investidores de usina nuclear. A sétima lei é a 9.676 de 1984, que dava permissão... Essa é bizarra. Permissão para comercialização de massa pronta para pastéis, pelos feirantes pasteleiros nas feiras Livros de São Paulo. Feirantes pasteleiros, ainda com hífen aí. Olha que maravilha. É uma categoria específica. Exato também. Porque se era uma pastelaria, então assim, você já podia. Mas se era um feirante, você precisava dessa... Ele precisava de uma permissão para vender massa de pastéis. Ah, agora eu entendi que chegava multa todo mês na minha pastelaria. Pelo amor de Deus, gente. Agora eu preciso de permissão para vender massa de pastéis. Atenção, feirantes, agora venda a beça aí, pode vender a massa. Compra lá no mercado, entendeu? É só comprar lá, dá para fritar em casa, né? Isso aí, isso aí. Faz o seu recheio, coisa boa, coisa fina. Maravilha. A oitava lei é a 9.622 de 1983, que era o dia do desarmamento. Desarmamento. Muito bom. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Porque em 1983... Em plena ditadura militar. Alguém ajou que as crianças estavam muito armadas. Mas, pô, para mim, se você teve essa preocupação em alguma época, isso é muito da hora. Por isso que teve uma época que as crianças faziam os tiros partidos. Só que o mais bizarro é você achar que é a criação do dia do desarmamento infantil. Ia adiantar alguma coisa, né? A criança largar a arma. O molequinho ia falar, Ah, não pode, hoje é o dia. Eu vou largar você. Tipo, ele larga a arma dele, Tipo, ele larga o... No Toy Story, assim. Ele larga o filho assim. Ah, adeus. Tô na hora de nos despedirmos. E o problema disso é que você cria uma obrigação da Prefeitura realmente fazer a campanha. Só que ela não fazia, né? Então, era um treco ali que tava ocupando espaço. Era uma obrigação que a Prefeitura não cumpria. E ficava por isso mesmo. E falar em obrigação que a Prefeitura não cumpria, tem outra aqui. Que é a Lei 11.886 de 1995, que era a inclusão no currículo das escolas do ensino das técnicas de judô. Assim, nada contra ensinar os técnicos de judô. Acho que ia ser legal e tudo mais. Só que assim, você ia ter que contratar os caras que tinham a formação adequada pra eles, porque não é qualquer professor de educação física que sabe lutar judô. E o problema é que as crianças nunca aprenderam judô nas escolas, assim. É, primeiro você tem que resolver os problemas mais básicos da formação, né? Primeiro você precisa resolver o problema de que elas precisam aprender português e matemática em primeiro lugar. Que sequer isso tem. Eu, aliás, lutei taekwondo. Só uma curiosidade inútil. E a décima última lei, que é bizarra, porque a Câmara Municipal não poderia tratar disso, mas, enfim, ela existia. Lei 12.597, que proíbe a instalação de bombas de autosserviço em todos os postos de abastecimento de combustível. Ou seja, nós não poderíamos ter postos de gasolina como nos Estados Unidos, onde o sujeito vai lá e tal. Ele mesmo carrega lá, como é que é? Abastece o seu carro e tudo mais. E aí, em São Paulo, isso era proibido. Só que ia ser uma legislação federal. Tem lei federal que, inclusive, eu tô tentando revogar já, desde o início, já. Eu e o Thiago Mitrô, do Partido Novo, lá na Comissão do Trabalho, a gente fez audiência pública, chamou os frentistas, chamou o dono de posto e tal. E estamos nessa luta aí pra, basicamente, permitir que seja feito esse autosserviço. No Japão, por exemplo, é permitido. Mas, ainda assim, a maior parte dos postos tem o frentista, porque a maior parte das pessoas gostam de ter o atendimento, não saem do carro por causa do frio e etc. Então, não é uma proibição de frentista. Pelo contrário, é a permissão de que possa ter a bomba de autosserviço, como você tem nos Estados Unidos, no Japão e em vários outros países. Mas a gente não conseguiu ainda revogar essa lei em âmbito federal. E, pra fazer o fechamento aqui, dizer pra vocês que, quando um deputado fala, propus tantas leis, aproveitando as leis, fica aí o recado, né, de que você precisa perguntar, e aí, mas quais leis foram essas? O que é que essas leis fizeram? Porque se foi lei só inútil pra atrapalhar a sua vida, né, ou pra não ter nenhuma relevância no seu dia a dia, é, basicamente, um cara que tá custando muito dinheiro público pra te entregar inutilidade, pra atrapalhar a sua vida. Se ele aprovou o projeto, você tem que ver se o projeto é bom. Se ele apresentou o projeto, tem que ver se o projeto é bom. E, mais do que isso, também, exigir dos seus representantes que eles revoguem leis e que fique aqui, mais uma vez, registrado. Fernando Holliday, o vereador responsável pela revogação. Você perguntou, quantas leis você aprovou? Eu não sei, nem eu sei quantas leis o Holliday aprovou. Mas eu sei que ele revogou mais de cem. E isso, só ele fez, e de uma vez só, o que é histórico. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tati!